O Mundo Pet Especial vai falar hoje sobre uma raça que muita gente torce o nariz, mas presta atenção nessa matéria. E o Mundo Pet Especial Raças de hoje vai falar de uma raça que gera uma certa polêmica, mas eu garanto que é por pura falta de informação. E eu estou com o Marcos, que por falta de um, tem cinco pitbulls. Por enquanto. Por enquanto, pretende ter mais. Quem sabe, né? Me conta um pouquinho da sua história com a raça. Quando você conheceu a raça pitbull e quem foi o primeiro que você trouxe para a sua casa? Na verdade não foi nada planejado, né? Era o Zeus, era uma pessoa que estava doando até por falta de espaço e tal. Então eu peguei o Zeus e aí logo de cara já nos demos super bem. Tínhamos também um certo receio, né? Para falar, poxa, um pitbulls sete meses. Mas foi amor à primeira vista, tanto eu quanto a Denise e minha esposa. Então ele já se tornou um grande companheiro nosso. Como saímos para trabalhar, ele ficava tempo sozinho. E a gente percebe que ele gostava de companhia, não gostava de ficar sozinho. E aí foi aí que conseguimos a Mel, né? E aí assim, se deram super bem. A Mel nós pegamos logo filhotinha. Só que ele cuidou muito dela. Foi uma coisa linda de se ver, né? O carinho, o amor, o cuidado. E aí ela foi crescendo e tal. Depois de uns dois anos veio a curiosidade. Poxa, ter um filhotinho dos dois, né? Porque nós pensávamos já em castrá-la. Entendi. E aí foi o que aconteceu. Iamos ficar com um, mas eles fizeram tanta amizade entre si que agora acabamos com cinco cachorros, né? Não conseguiram doar todos esses filhotinhos. Acabaram ficando com todos. Não, eles nos escolheram, eles nos ficaram. E me conta um pouquinho do comportamento da raça. Tem aquele mito de que eles são bravos, agressivos. Mas chegando aqui na sua casa, eu vi que a gente foi super bem recebido por eles. Todos eles fizeram festa. Como é que é o comportamento deles em casa, assim, com vocês? Realmente, são muito energéticos, né? São ansiosos também. Um cachorro, você vê. Agora, quando vem cinco desse tamanho, realmente, todo mundo, né? Mas, assim, compensa pelo carinho, né? Eles são bem curiosos. Eles gostam de estar participando de tudo, né? Isso mesmo. Nós estamos vendo aqui. Temos parentes. Minha avó mesmo vem aqui, convive com eles. Eles dormem com ela. Até amigos também. Temos amigos, inclusive, de idade, que vêm aqui em casa só para vê-los. Às vezes, nós temos visitas de pessoas que vêm vê-los, não é nem conosco, né? Entendi. Então, é muito carinho, né? São companheiros demais. Desde o momento de dormir, nós andamos adaptando. Dormimos praticamente todos juntos, né? Cada um no seu espacinho. Então, assim, eles gostam bastante da nossa presença. Uma coisa que eu percebi, eles são muito fortes, né? E a gente chegando aqui, eles esbarram, eles trombam, eles arrastam as coisas. Eles não têm muita noção da força e do tamanho deles, né? Não. E eles gostam de esfregar, né? Gostam de ter o contato e tal. Então, são alguns cuidados que nós temos quando temos algumas visitas aqui, por exemplo, né? Tem gente que gosta. Ah, vem em mim. Tem gente que a gente toma um certo... Mas nunca foi um limite para nós, independente das pessoas que tenham medo ou não. E, no final das contas, elas gostam. Nós falamos, nossa, eu não acredito que eu estou em uma casa com cinco pitbulls, né? E o que eles significam para você? Nossa família. Eles são nossa família, são a nossa união, né? São... Poxa, a gente vive para eles praticamente hoje. Não é exagero nenhum em falar... É muito gratificante o carinho, o amor que eles têm, a postura que eles têm também, né? E, de certa forma, a segurança também. Por exemplo, hoje em dia eu posso estar indo para algum lugar, sei que minha esposa está em casa com cinco pitbulls, né? Então... Está bem guardada. Não é a função deles, não. Mas, então, eles são companhias, né? Realmente são companhias e com isso vem muito amor englobado nessa companhia. Essa não é uma raça de guarda ou de proteção, é uma raça familiar, uma raça companheira. Então, tudo é um mito porque se banalizou a história do pitbull, de ter uma cara mais fechada, uma cara agressiva. Mas isso é um mito porque tudo vai variar da forma como esse animal é tratado, da socialização que é feito quanto filhote. E é isso que vai influenciar no comportamento deles. Nenhum deles, nenhum momento foi agressivo. Claro que até pegar confiança fica um pouco de receio, cheira até conhecer. Mas nenhum é agressivo. A doença mais comum dessa raça são os problemas dermatológicos. Então, tudo se baseia na proteção. Então, em relação à parte de tempo de ficar no sol, à parte de uma boa nutrição, um bom sistema imunológico para evitar lesões de pele, lesões fúngicas, bacterianas. Então, não é que eles já tenham, mas tudo se baseia nessa proteção porque é uma das doenças mais comuns que ocorrem nessa raça. Ela deve pensar que ela precisa ter uma condição, tanto de tempo quanto uma condição financeira para cuidar desses animais. Por quê? A condição financeira, porque eles são animais que vão ficar sempre acima de 25, 30 quilos. Então, vai ter um gasto alto, tanto com alimento quanto com medicação, quando for necessário. E tem que ter a parte da responsabilidade afetiva. Por quê? Não é um animalzinho para deixar no fundo de casa, preso, não receber nenhum carinho. Tem que saber que ele vai precisar de carinho, vai precisar fazer exercício. Então, engloba tudo, toda essa parte, principalmente afetiva e financeira. São bebês, né, gente? Que delícia! Ai, que bela matéria! Isso aí agora a gente não torce mais o nariz de jeito nenhum, né? E agora a gente não torce mais o nariz de jeito nenhum.